Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Pensa nessa pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você Opção 1, cristal rosa, opção 2, o cristal verde Pra você que escolheu o cristal rosa, essa pessoa pensou em você, pensou com amor, tá pessoal? Essa pessoa pensou no relacionamento de vocês ou pensou como ter um relacionamento com você Opção 2, o cristal verde, essa pessoa pensou em você hoje? Essa pessoa aqui pensou sim, tá? Pensou nos problemas, nas dificuldades Pensou no que está fazendo vocês ficarem distantes Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Opção 1 aqui é o cristal rosa, vou pegar aqui os nomes E opção 2, o cristal verde Lembrando a vocês, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal Pra você que escolheu o cristal rosa, as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa Letra X, letra W Temos a letra B A letra O A letra R E também a letra J Do nome e sobrenome do apelido A opção 2, o cristal verde A letra da pessoa que pensou em você Letra inicial do nome, sobrenome do apelido Letra N Letra G Letra U Letra M Letra Z E a letra T Participe da minha promoção de eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 E aí